O YouTube, TikTok, tá bom? Mas se é oficial, me sigam lá, gente. Alex Leone, oficial também, viu? Bora, Madruga! Volta pra atorar, Madruga! Ao te ver pela primeira vez Eu tremei torto Essa arrepia até a alma do pé, a cabeça, Madruga Uma coisa tomou conta Do meu coração Vai, Madruga! Uh! Eita, coração apaixonado, hein? De menina Me fez nascer no peito Esta paixão Uh! E agora não durmo direito Pensando em você Madruga! Uh! Lembrando seus olhos bonitos E perdidos dos meus Que puta de louca que eu tenho De tê-la comigo Calar tua boca bonita Com um beijo meu Quem sabe por causa do meu povo? Vai, Madruga! Vai! Uh! Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco te ver Bota pra toda a Madruga Uh! Eita, Madruga! Eu já tomou um chá de bondo hoje? Tchau! Segura a Raimundinha Direto do Tik Tok Minha amiga maravilhosa lá Uh! É amor demais Uh! E agora não durmo direito Pensando em você Vai, Madruga! Lembrando seus olhos bonitos Desde luzes meus Vai, Madruga! Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar tua boca bonita Com um beijo meu Vai, Morena! Uh! Vai! Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco te ver Vai! Uh! Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco te ver Vai, Madruga! Desça até o chão danado É chá de bordo, Madruga! Isso é o chá de bordo, né? Danado Uh! Tchê, tchê! É amor pra mais de mil, Morena Uh! Eita, Morena Volta pra curar, Morena Aê, gente Tipo